MÚSICA 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 Como é que é pessoal daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos A grande final Aqui da Liga dos Lendários Da primeira temporada onde eu vou defrontar O meu grande adversário Boas pessoal Sou Sercásio e estou dentro do Groudon Porque eu agora fusionei-me com o Groudon A sério olhem Para isto Tipo a sério Olhem Eu não vou comentar vocês vão olhar Vão escrever aí no comentário do vídeo O que é que vocês acham porque tipo Estão por cima dele Olha Estou em cima de ti meu Estou dentro do Groudon Eu já saí de lá dentro Estou aqui a passear em baixo Mas eu consegui subir por cima dele deste Pokémon Que é tão épico Mas não é meu Mas vê só o texto que está ali em cima do Pokémon Não sei se consegues É o grande nível 100 É o teu Pokémon O meu é o Charizard Bem eu vou só curar aqui os poucos Pokémon Só para confirmar se estão todos curados Estão todos com os ataques ao máximo Porque vamos ter que conquistar O Crachá do Casio Aham Eu duvido que consigas Mas tu tens algum Pokémon nível 100 É mesmo o Charizard Só o Charizard O resto pouco ou nada mudou desde a última vez que me defrontaste Este aqui pessoal é o meu Crachá É o Vulcano Que foi um dos que eu mais gostei Já o do Casio é uma folha e ele não tem Pokémon de erva Mas isto aqui é Mas estão na Jungle É na Jungle É isso mesmo Eu como tenho lava numa ginásia Posso usar o Vulcano Azar Mas é isso Vamos então lutar contra o Casio Eu vou tentar ganhar o Crachá dele E como eu disse no inicio Isto é a batalha final Ou seja A primeira temporada vai fechar aqui pessoal Mas não se preocupem que são apenas poucos dias Nem chega a uma semana São 3, 4, 5 dias Até voltar a temporada com novidades E vão ser muito boas Acreditem, esperem em breve São muito boas mesmo É sério São muito boas Não vale a pena estar a revelar agora aqui Porque vamos É LUTAR Vai Bora Bora lá Ok Vou começar com o senhor Kabutops Eu vou começar de baixo Os meus sempre tem a mania de fugir Oh meu Deus Já começamos outra vez com isto Calma calma Já está Pronto já está Eu vou começar por baixo na minha lista Vou fazer aceitar como é óbvio Kabutops E a caraças McMortar a nível 92 meu What Magmortar Tu estás com o KABU Kabu Isso, isso, falha, falha o ataque Não falhou, não falhou Falha nada, falha nada Canga, vou te chamar Canga 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 É contigo Canga agora Bora, bora Não, não, não Ok, ele vai dar o segundo ataque Não, toma Já, já, já Next para ti Quem vem aí Casio Sharpido Ui, Sharpido Sharpido, o pessoal é que parece uma Um tubarão barra Como é que se chama? Aquelas piranha Piranha Caralho, não, 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 morreu Filha da mãe Eu estou aqui com o ataque Outrage Tipo, eu não mexo mais nada no meu Pokémon Ele está tipo em modo de rage, está sempre para atacar o teu Sem eu poder fazer mais nada, tipo Eu não tenho controle sobre ele Gengar E vou fazer novamente Sharpido, anda Filha da mãe, não tem efeito Não tem? Não, não, o que é que eu faço agora? Vou usar o Dark Pulse Já foi, já foi Infernape Infernape Sharpido Um hit kill A sério? Vamos fazer o seguinte B-Sharp B-Sharp é bom e bonito Ah carago É muito bom Oh não Já foi, não foi Ah foi, 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 foi O B-Sharp morreu, meu? Pois foi Sim, sim, sim What? Sim, sim Não acredito, meu Basicamente foi isso Uh oh, uh oh Mewtwo versus Mewtwo Mewtwo Pior era se fosse Cacuno versus Cacuno Cacuna, Cacuna, é Cacuna ou Cacuna? Cacuna, 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 Cacuna Cacuna, Cacuna, Cacuna Ok, o que é que eu vou usar, meu? Psychic Eu vou usar fighting Oh God Isto é ela por ela, não é por nada, tipo sei lá Meu Deus Meu Deus, anda Ele sai que não tem Ah, não, 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 não Não, não, não Não me mates, não Mew, carago, bora Bora, bora Não, isso não vale Isso não vale Camelo Isso não vale Toma Vais morrer, tu vais ver Vou-te conseguir matar Vou-te conseguir matar Não, não, não Não tens este ataque? É meu, a sério, recover? Não, não tenho Ah Ele ganha mais a frente ou tu colocaste? Ah, acho que ganhou, não coloquei Filha da mãe que mataste Vamos então agora com ele Ok, pronto, agora já foi Basicamente Foste o caraças, vamos ver Ok, ok Só fazer recover Anda Vai ser complicado Vai ser complicado Olha, já foi Já foi Isso é hipótese Vai ser complicado Vai ser complicado Vai ser complicado Vai ser complicado Pessoal, ai choque Pessoal, ai choque Pessoal, ai choque Não, o Mirko é muito forte meu E com esses ataques Já vem o do RiCobre Já vinha, já vinha Agora estou-me aqui a lembrar Já vinha Eu não quis mesmo tirá-lo Tipo, eu queria manter este ataque mesmo Porque dá muito, muito O pessoal, quando eu fiz o miyutube O pessoal disse logo para eu não mexer nele Já está? Eu não usei o meu Charizard Não usei o meu B-Sharp E não usei... Não, foi só mesmo esse Eu não usei o meu Charizard e o meu B-Sharp Obrigado Casio Tchau Agora vais morrer Não, não, não Vais morrer Vais morrer, vou-te matar Não Adeus Casio E muito obrigado Casio por toda esta Competição saudável Destes 15 episódios De Pixelmon fora as Dezenas de livestreams Casio, a sério, muito, muito obrigado por ter sido um Um grande adversário Que quase nunca te conseguiu vencer Mas pronto Eu vou para a minha casa Casio Potter está aberta Para me comeres os Pokémons Sim, eu vou-te vencer Tenho a certeza Fiquei atentos, o Casio já mandou assim Olha, visitei o Twitter do Casio E procurei nos seus tweets há uns dias atrás Procurei assim umas coisas que ele andou lá a escrever Vasculhem, vasculhem no Twitter do Casio Porque ele já disse muita coisa Mas o melhor ainda está para vir Não espera com as novidades muito em breve Goste favorito para apoiar o vídeo Não deixem de visitar os restantes participantes Estão aí na descrição E até daqui uns dias, acreditem, não vão esperar muito tempo Tchau Casio Tchau Fica, bye Bom Tchau 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 Tchau